Salve galera, Vini Banalha. No vídeo de hoje vamos testar um aircooler chamado GMF402. É um cooler totalmente RGB, com duas fãs, quatro heatpipes e promete um excelente desempenho e um ótimo custo-benefício. Para ficar aprendendo essas dicas e muitas outras, aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like. Isso ajuda bastante o canal, nosso crescimento também na nossa divulgação. Referente ao aircooler, galera, chegou para mim em um dia. Eles vendem no AliExpress, mas o galpão da empresa está aqui em São Paulo. Então realmente entrega muito rápido. Não tem somente aircooler, a empresa tem outros itens também. E eu vou falar um pouco mais, também tem uma outra opção de aircooler caso você precise. Então chegou em um dia para mim. Só avisando, ele cabe plataforma M4, naturalmente. Também algumas plataformas da Intel Core. Porém, ele não é nativo em questão de ser compatível com o Xeon. Teria que fazer uma gambiarra, tem que trocar os parafusos, pegar os parafusos da plataforma M4 e colocar esses parafusos nas pinças que são dedicadas para a plataforma Intel Core. Então é uma gambiarra, tem que fazer todo o processo aí. Mas caso você não queira fazer toda essa gambiarra, tem também uma ótima opção para você também com RGB. Eu mostro, beleza? Então chegou um dia para mim. A caixa vem bem embalada, tudo certinho. Vem todos os componentes aqui para a plataforma M4 e algumas linhas nativas que vão funcionar aqui da Intel Core. M4 possui quatro hitpipes, tem duas fãs, fãs RGB, a parte de cima também vai ficar com RGB. Já mostro para vocês como fica bonito aí ligado no PC. E tem só uma questão. Ele vem com a entrada RGB 3 pinos, uma entrada 3 pin, 5 volts, a RGB. Algumas placas, principalmente placas mais novas, não estão vindo com essa entrada. Então tem questão de um adaptador para você poder utilizar o RGB, seja a plataforma X99, X79, até mesmo uma M4 ou Intel Core, caso você não tenha essa entrada. Eu vou mostrar para vocês qual seria o adaptador, beleza? Então só mostrar aqui agora a questão dos LEDs e como que funciona as cores, tudo certinho. Eu vou mostrar para vocês. Então galera, como vocês podem ver, ainda está o SSD problemático ali, o outro meu antigo deixei pendurado aqui. Está uma bagunça danada, eu vou fazer uma arrumação ou algo mais. História para vocês, então. Aqui está o Air Cooler. Eu comprei um adaptador da caça para poder utilizar o RGB dele, tá? Já vou mostrar para vocês como que funciona. Mas caso você tenha uma controladora e nessa controladora tiver a entrada 3 pin, 5 volts, a RGB, você pode utilizar diretamente nela. E aí sim, com controle, você vai fazer toda a mudança das cores. Caso você não tenha, compra um adaptador e ele não venha com controle, você vai ter que fazer igual eu para poder mudar as cores ali. Como geralmente só tem uma cor que eu gosto, eu deixo aquele efeito. Mas como vocês podem ver, dá para deixar a cor que você quiser, o tipo de efeito que você quiser. Os efeitos também você pode mudar as cores, vamos dizer, ah, está esse efeito aqui mudando de cor, está branco, azul, você pode colocar rosa com lilás, azul com lilás, entre outras opções. São vários efeitos que tem bastante efeito mesmo, bem diferenciado, como vocês podem ver. Então, para quem tiver uma controladora RGB, realmente vai ser excelente, né? Se tiver já entrada. Se não tiver, vai ter que comprar esse adaptador e eu mostro os preços. Mas como vocês podem ver, são inúmeros efeitos e fica realmente bem bonito aí no seu setup. Dá para combinar com vários efeitos que você colocar, beleza? Então, galera, coloquei aqui no Valorant. Hoje até que a temperatura está mais de boa, porque está já bem mais frio. No dia que eu fiz live, estava bem mais quente. Ele estava pegando ali, se não me engano, o máximo de temperatura que foi, foi 66 graus. Jogando Cold War Zone, eu vi ele pegando até 72 graus, tá? Ah, eu vi ele está muito alto. Não, rapaziada, esse processador Ryzen 5, 5600, realmente é um processador muito quente e já tem essa fama mesmo de esquentar bastante. Então, o air cooler está segurando bem. Eu vi um vídeo de um gringo que ele estava com um water cooler de 240 da Corsair e estava pegando praticamente a mesma temperatura que a minha. Eu vou deixar um texto do vídeo para vocês verem, tá? Então, galera, como vocês podem ver, o gringo com um water cooler da Corsair de 240mm estava pegando ali 70 graus o GTA, coisa que eu com esse mesmo, com esse air cooler aqui pego a mesma temperatura que ele. Então, eu também fiz o mesmo undervolt, deixei até 4.5 ali de clock, ele deixou um pouco menor que o meu. E vocês podem ver que a temperatura está em 48 graus, o processador está frio demais, galera, frio demais. Super recomendo esse tipo de configuração. Eu utilizo pelo Razer Master, que diminuiu bastante ali a temperatura. Então, coloco um V-Core menor, mantenho ali um clock bem alto. Pode ver, ó, está 48 graus e olha ali a questão de desempenho. Está a mesma coisa, 400 FPS. Ainda vou fazer um vídeo falando disso para quem tiver um Ryzen 5, 600, um Ryzen 7 aí poder diminuir a temperatura sem perder desempenho, beleza? Agora, vamos à questão de preço. Realmente é custo-benefício? Vale a pena? Vamos ver isso agora. Então, galera, esse aqui é o Air Cooler, bem bonito, como vocês podem ver, bastante efeito RGB, show de bola e também uma eficiência sensacional. Mas tem um detalhe, se você quiser utilizar e poder ver os RGBs dele, sua placa-mãe vai ter que ter esta entrada, 3 pinos RGB. Caso não tenha esta entrada para este tipo de conector, você vai ter que comprar uma parte para você poder controlar os RGBs. Então, vai ligar este aqui na controladora lá dele e vai ligar este aqui em uma entrada SATA do seu PC. E vai pagar mais estes R$26,00. Logico, um feedback positivo e tem reembolso aqui, tá? Garantido. E detalhe, além do mais, se você for utilizar na plataforma X99, você meio que tem que fazer uma gambiarra, rapaziada. É isso mesmo. Eu utilizei as pinças da plataforma 1151, né, 1155, a plataforma Intel, e utilizei o parafuso da M4. Com este tipo de procedimento, eu consegui conectar ela na Maquiniche K9, tá? Então, eu fiz esse procedimento. E, como a X99 não vai ter controladora, ainda vai ter que comprar este aparte. Se você não quiser nenhum tipo deste problema, quiser só um conector que tem um RGB automático, você pode conectar, tem uma eficiência excelente, seja barato. Aí, nós temos a opção do GMF602. Tem seis hitpipes e duas fans RGB. Mais forte, já foi testado pelo PC, mais forte. O Red Dragon Tier é uma excelente opção para você que procura o custo-benefício aí sem muito problema. Já dá para ver aqui que realmente é muito bonito, ó, bem diferenciado mesmo, realmente show de bola. Deixa eu ver se a gente acha uma foto dele aqui, ó. Vamos ver. Nessa parte de avaliações, ó, já tem um pessoal aqui, deixa eu dar uma olhada, ó. Caralho, montou de ponta cabeça, meu amigo, montou errado. Mas, ó, dá para ver o RGB realmente bem bonito, hein. Isso, dá para ver. Ó, aqui, ó. Olha que efeito bacana. Então, se você quiser uma opção realmente muito bom, com frete grátis aí para você e com uma eficiência gigantesca, escolha o modelo GMF602. Se a sua placa-mãe for tudo certo, tudo compatível, se você quiser esse para respirar o seu Ryzen, fique à vontade. As duas opções são bem bacanas, beleza? Espero que tenham curtido o vídeo, dúvidas, críticas, gestões. Deixe nos comentários, curte, compartilha. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.